Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí uma salinha aí com a AK-47 Best Gold. Cara, essa arma muito linda aí com a Dual Carambit ouro e olha só, ah já vou trollar o moleque aqui, ele chamou faca aqui, vou matar ele, vai ser na maldade agora, vou mostrar a facinha aqui e vou meter bala com a AK nele aqui, vamos zoar esse moleque aqui, vai, 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 toma, é nóis, é BR, porra, vamos lá, vamos trollar de novo. Ah, o moleque saiu da sala, cara, meu Deus, saiu, peraí que eu vou entrar em outra sala já. E aí galera, voltei aqui, agora eu tô em outra sala aqui no mapa porto, é, vamos tentar fazer um skill legal aqui, vamos, caraca moleque, deu tempo nem eu respirar. Sim, então, eu não vou nem cortar não aqui, já vou fazer a apresentação aqui do vídeo, aproveitar que eu já morri. Galera, essa arma muito linda, AK-47 Gold, Best Gold aí na realidade, ela é muito rara, muito difícil de se ver no CF. É, já queria agradecer aí o Michael Alves aí, que me emprestou a conta, é nóis, tamo junto. E vou tentar fazer uns kills legais aqui com ela e vamos ver o que é que dá agora, vamos lá. Agora eu não vou morrer fácil não, peraí, peraí que agora eu vou só na estratégia, olha a estratégia, jura? Olha, que kit top, cara, faltava só uma pistola de Gold aí agora. Vamos tentar ver o A aqui, se o A tá fácil. Eita, o moleque já ia rushando aqui, eita, dedão da porra, peguei, caraca, que merda, hein. Dedão do caramba, quase que eu não mato. Não vou nem dar a cara ali, vou tentar subir aqui para ver se eu pego o moleque por cima. Nossa, não sei mais nem subir aqui só. Caramba, cinco dias sem jogar CF, não consigo mais nem subir numa caixa, tá tenso. Vamos lá, vou deixar para lá esse cara aí. Moleque aqui já fizeram o plant, opa, caramba, passou, cara. Vou pegar ele e costa, vou pegar ele na maldade. Vai ser na maldade, hein. Ah, vou cavalando mesmo. Olha, toma o dedão nele, eita porra, agora... Olha, já vem outro, já vem outro, double kill, vem, 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 monstro, é nóis. Já foi aí mais três kills para nós aí. Vamos tentar fazer um frag legal aí, da hora. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Vamos passar aqui. Toma, vai chupar nessa baleta. Já vou aqui fundoar, vou não. Deixa eu ver aqui. Tem um moleque aqui no meio, peguei. Já pulamos no pescoço dele aqui, é isso aí. 5K para o papai. Vem para cima, vamos para cima aqui. O B está dominado já, vamos para cima deles. Vamos fazer o plant aí. Bora. Entra aí, galera, entra aí que eu vou entrar pelo meio. Vem, vem, monstro, vem, monstro. Deixa eu ver aqui. Eita porra, o moleque levou todo mundo a gasto de ouro. Nossa, hein. Só acho que é hack, hein. Mas aqui tem Votkick, menino. Aqui não é igual o nosso CF que não tem Votkick, não. Beleza, peguei. Bora, time. Planta aí. Faz o plant aí que eu vou dar cover aqui. Vamos dar cover no hack aqui. Vamos saber agora se ele é hack ou não é. Bora lá, bora lá. Segura aí, segura. O que você achou dessa arma aí, galera? Eita porra, moleque. Cadê o 1360zão aqui? Já pegou. Caraca, velho. Porra. Guerra que cá, não? Dois HSzão de ouro aí de novo. O moleque deu um highlight, melão. Quica logo essa fila da mãe aí. É nóis. Bora lá. Agora sem hack vai ser mais fácil. Bora para cima. Bora para cima. Se ele não me pescar aqui no começo aqui, a gente vai ser... Ah, foi embora. Foi hack. Foi kickado da sala. Vacilou. Beleza. Agora dá para nós fazer um skill legal. Vamos aqui pelo meio. Dá cover aí, time. Pega, 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 moleque. Pega, não pega. Ah, meu Deus. Não, não, não. Tá de brincadeira. Caralho, eu fui kickado, cara. Seis... Não, tá de brincadeira. Seis kills só, não fiz nada. Ah, vagabundo. Galera. O que é? O que é que vocês acharam dessa arma? E o que é que vocês acham do Vot Kick? O Vot Kick deveria voltar. O Vot Kick deveria continuar do jeito que tá. Tá bom assim. Porque tá foda. Tá aí, ó. Não fiz nada. Não usei hack. Não usei porra nenhum. Esse moleque me que cara aí. Só na maldade. É foda. Já queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. É nóis. Tamo junto. Mete o teu like aí para me ajudar. Esse vídeo foi curtinho porque eu tentei gravar outras salas também. Não consegui porque não tinha muitas salas. Eu tô gravando agora pela manhã. Mas eu vou trazer aí gameplay da AWM Ouro. Barret Ouro. Vou trazer aí também 2x1 com youtubers aí no meio. Um no meio da semana e um no fim da semana. E é nóis. Se você quer ver mais alguma arma aí, deixa nos comentários. Vou trazer aquela M4 lá que vai vir na segunda atualização. Aquela prata com vermelha que tá muito pica. E já mete o teu like aí. Curte a page para não perder nossas salinhas e não perder os vídeos novos. E é nóis. Valeu galera. Tamo junto. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON